O Fred, o Daniel que estava conversando comigo aqui, ele disse, olha, será que é verdade esse número? Falei, vamos perguntar para o Fred. Números redondos, 7 milhões de reais na mão do Felipe Melo e, é isso? De novo, na mão do Felipe Melo, no bolso dele. Mais ou menos 300, 300 mil reais, não sei, o salário. Mas eu estou dizendo com relação a, para contratar o Felipe Melo, 7 milhões. Mais ou menos, fizemos quanto, o Bruno que tem contas no exterior, me disse que é em torno de 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares pelo Felipe Melo, se for isso, eu não sei, ótimo negócio, né? E aí você fica, 3 milhões de dólares, é isso ou não é? É, o valor salarial dele, a informação que a gente tem aqui, que teria pedido acima até mais de 500 mil reais. Então, o Palmeiras preferiu diluir em luvas do que pagar em salários. Então, ele vai ter cerca de 210 mil de salário, 100 mil de direito de imagem, mais 15 mil por jogo que ele atuar. Então, isso vai acrescentando, dando um valor maior no seu salário, além das luvas que ele vai receber diluídas no tempo de contrato, em 3 anos de contrato, parceladas essas luvas. Se ele não terminar o seu contrato, sair antes, ele não recebe mais. É mais ou menos isso aí, um projeto que o Palmeiras fez para conseguir pagar o Felipe Melo, que recebia um ótimo salário na Inter de Milão.